Olá, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês e hoje eu tenho uma novidade pra contar pra vocês que me acompanham. Pra quem não sabe, eu tenho um bebê de 3 meses, já vai pro quarto mesmo dia 9 de agosto e novamente eu estou grávida. Eu estou esperando um filho ou uma filha, eu ainda não sei. E assim, hoje nesse vídeo eu vou contar pra vocês como eu descobri a minha experiência, como tá sendo, porque eu tive uma cesárea recentemente e há riscos, né? Então eu vou contar pra vocês como eu descobri. Vamos lá. Então, como eu disse, eu tenho um filho de 3 meses e assim, eu e meu marido queríamos ter um filho logo. Não queríamos demorar muito porque a gente ia aproveitar essa fase que a gente ia estar no pique, né? Apesar de o Nicolas não dar muito trabalho, ele dorme a noite inteira, desde quando ele completou, acho que 3 semanas, ele já começou a dormir bastante, não acordar à noite, isso me ajudou muito e eu fico muito contente que Deus anda me abençoando muito. Então, só que, quando eu tive ele, o meu obstetra me passou um anticoncepcional chamado Micronor, só que era só pra quem eu amamentava e eu amamentava ele no início e o anticoncepcional foi, eu comecei a tomar ele depois de um mês que o Nicolas nasceu e era pra mim tomar durante 6 meses sem intervalo, né? E eu comecei a dar fórmula para o Nicolas, né? Fórmula infantil de leite. E fui deixando de amamentar e o meu leite foi diminuindo, diminuindo, até ele não querer mais o peito. E eu continuei alguns dias tomando remédio mesmo assim, anticoncepcional, mas não fazia efeito. E o meu ginecológico já tinha me dito isso mesmo, que não ia fazer efeito. E eu fui numa consulta, cheguei lá, no hospital lotado, enfim, não deu pra eu passar pela consulta, ele não me passou um novo anticoncepcional. E aí a gente, eu parei, simplesmente parei, sem ir ao médico e começamos a ter relação sem se prevenir. E aconteceu, eu ainda não sei de quantos meses, seis semanas, creio que seja em três semanas no máximo, não passa disso. E assim, como suspeitei, eu pesquisei muito e vi que mães que amamentam, a chance de engravidar são mínimas. Mas, mães que não amamentam, a chance de engravidar é maior. Então, eu comecei a notar que eu não tive menstruação mesmo não amamentando. E até hoje eu não menstruei após o parto. Teve o sangramento, claro, né, que durou acho que quase um mês o sangramento, assim. Mas, menstruação mesmo, eu não tive. Geralmente, quem não amamenta, a menstruação desce mais rápido. E aí eu comecei a notar isso. É claro que eu queria ter outro filho, mas assim, não tão já. Porque a gente tem que esperar um ano pra cirurgia, pra cicatrizar. Porque demora muito, por fora tá sequinho, mas por dentro ainda tá bem sensível. Ainda eu sinto algumas dores, assim, bem leve às vezes. Ainda tá adormecido a parte acima do corte, né, onde mexe com os músculos, com os nervos. Então, aí o que que eu fiz? Eu falei pro meu marido que eu queria fazer um teste de farmácia. Aí tá, fomos lá. Ele, desculpa, ele foi e comprou o teste. Eu não me lembro o nome do teste, se é faça teste ou grave teste. Depois eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. E eu fiz esse teste de farmácia. E, assim, em menos de três minutos, subiu só uma fitinha. Só uma, né, porque uma é negativa, duas positivas. E eu fui, joguei, nem esperei, tirei, assim, da urina, joguei no lixo. E daí, depois eu fiquei, depois eu peguei a bula e comecei a ler. Aí ela dizia que qualquer cor que fosse a segunda faixa que levantasse clara, podia ser pouca quantidade do hormônio HCG na urina. Então, qualquer cor, qualquer faixa que aparecesse era considerada positiva. E depois eu fui mostrar pro meu marido bem clarinho, quase não dava, quase imperceptível. Não dava, assim, quase nem de ver. Aí ele foi e falou, você quer fazer um exame? Aí eu falei, então vamos. Aí a gente foi no mesmo dia. Fiz o exame, negativo. Assim, foi triste porque eu tava com uma expectativa que já tava por causa do teste, tava confiante. E, mesmo assim, eu continuei acreditando. Falei, não, não é possível. Aí eu fui analisar. Parei pra pensar e é uma coisa que a gente tem que ficar bem atenta. É a sensibilidade de cada laboratório. É o mais importante. É isso, a sensibilidade de cada laboratório. No teste de farmácia, dizia que a sensibilidade era 10. Num exame laboratorial, era 25. Ou seja, deu negativo porque a quantidade de hormônio era baixa. E depois eu fui e contei pro meu marido. E aí ele falou, não, você não tá grávida e tal. E eu falei, então vamos esperar uma semana e vamos fazer outro teste. Aí eu esperei uma semana. E na segunda-feira passada... Não, desculpa. Aí eu esperei uma semana. Aí eu falei pra ele comprar outro teste e deixar em casa. Aí ele saiu de manhã pra trabalhar. E eu peguei e... E assim, questão... Eu ia fazer depois de uma semana. Eu não aguentei. Depois de três dias o teste tava no meu banheiro. Eu fui fazer xixi de manhã. Aí eu abri o armário e tava lá o teste. Aí eu falei, vou fazer agora. E fiz. Imediatamente subiu duas faixas super rosas. E aí no mesmo... Aí eu fui e tirei foto. Mandei pra ele. E a gente foi fazer o exame no mesmo dia. E deu positivo. Eu não me lembro se foi três dias após o primeiro teste. Que eu fiz o segundo teste. Creio que foi cinco dias ou quatro dias. Não foi mais que isso. E assim, gente. Vocês... Aí eu conto pra vocês. Se eu não tivesse feito, tentado, feito mais de uma vez. Visto a questão da sensibilidade. Eu não ia saber quem estava grávida. Eu não ia estar tomando as precauções. Então assim, a gente tem que ficar muito atento. Que gravidez é uma coisa séria. Não é brincadeira. Quanto mais antes você quase ia começar as consultas do pré-natal, melhor. E nós estamos muito felizes. Que Deus abençoe que seja uma menina. Mas o que vive vai ser muito bem-vindo. E é isso que eu tenho pra contar pra vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, comentem. Que eu vou estar fazendo um vídeo pra responder vocês. Assim que eu fazer a ultrassom, na segunda-feira ou terça, ainda não sei. Eu vou estar gravando um outro vídeo pra mostrar pra vocês. Então, vocês mães que estão na mesma situação que eu. Que não faz um ano ainda que o bebê nasceu. Então, gente. Eu peço que vocês tenham calma. Tenham paciência. Não façam nenhuma besteira. Risco, sim. Mas se vocês confiarem em Deus, acima de qualquer coisa, vai dar tudo certo. Vai comendo tudo bem. E é início do pensamento positivo. A gente tá muito feliz. E vamos aí na luta, né? Repouso, cuidar direitinho. Tudo isso é muito importante, né? O meu médico disse que há risco de romper a cirurgia. Por isso que era bom ter esperado mais. Mas já que aconteceu, não há nada o que fazer. O risco que tem é que você não pode ter um parto normal. Você não pode estar sentindo contrações. Porque se houver contrações, você vai ter que retirar o bebê antes da hora. Então, vamos recusar, vamos cuidar. Pra nada disso acontecer e ir na célula impersaudável. Tem casos, a maioria que eu vi, são de mães que tiveram, que aconteceu isso. E os bebês estão ótimos, não aconteceu nada, né? Mas eles sempre vão prevenir, porque cada pessoa é um caso diferente. Então, vamos cuidar direitinho. A dica que eu tenho pra dar pra vocês é a respeito desse teste mesmo. Que quando for fazer, procure saber a sensibilidade do teste. Porque se você desconfiar que está de poucas semanas, tem um teste que não vai dar certo. Você vai acabar jogando o seu dinheiro fora, igual no laboratório. Primeira coisa, qual que é a sensibilidade? Se dizer acima de 25. Eu não sei qual que é a conta da gravidez em relação à sensibilidade da substância HCG no sangue, que é o hormônio, né? Eu não sei exatamente, mas me parece que 25 equivale a duas ou três semanas. Algo assim, duas semanas. Então, se você desconfiar que está de pouco, procure fazer um teste que tem baixa sensibilidade. Que detecte mais rápido, pra você não gastar seu dinheiro. Eu não sabia muito a respeito disso, de sensibilidade. Então, eu ia na farmácia e comprava qualquer teste. E fazia e estava negativo, né? Então, vamos procurar fazer tudo bem certinho, né? Pra dar tudo certo. E assim, desculpe porque eu estava parada de gravar o vídeo. Mas agora eu vou voltar a gravar os vídeos pra vocês. Eu acabei de acordar. Desculpa a cara de sono. Desculpa o áudio. A imagem, talvez, não estejam muito boas. Mas era o que eu tinha pra falar pra vocês. Obrigada pela atenção e pelo carinho. Aqueles que estão assistindo meus vídeos. E em breve eu criarei um blog pra vocês, pra estar comentando. Sobre o meu dia a dia. Sobre a minha vida de mãe. Que agora eu vou ser mãe de duas crianças. E eu estou muito feliz. Obrigada. Beijo. E até o próximo vídeo.